O Snap! Seja bem-vindo a mais um MetaReport aqui do canal, o vídeo que salva a sua semana com os melhores decks da ranqueada pra você subir de rank, chegar no infinito ou se já está lá e ainda além de somar aqueles pontos, afinal de contas o céu é o limite e a gente também vai estar falando sobre a nova carta da semana, a Ravona, e o possível impacto que ela vai ter no meta. Eu também vou estar oferecendo em cada deck substituição de carta, afinal nem todo mundo tem a coleção completa e explicando a estratégia de como eles funcionam. Lembrando que todos os decks vão estar na descrição desse vídeo, na barrinha, então você consegue pular também facilmente pro deck que você quiser ou copiar ele tranquilo. Então snap o like, se inscreve no canal pra receber esse e outros conteúdos de Marvel Snap e vem comigo, bora começar esse vídeo! Bom gente, vamos começar então falando sobre a carta nova da semana, lançamento, a Ravona Henslayer, né, a juíza aí lá da TVA do Serie A do Loki. Nós temos esse efeito constante em suas cartas com 1 ou menos de poder, custam 1 a menos e claro, elas não podem ir pra 0. Então ela já veio com essa trava, mesma coisa que a Serra, né, e ela custa 3, o que me chamou um pouco de atenção, né, porque ela acaba não custando 2, tem sinergia com o surfista, né, eu esperava que ela fosse acabar custando 2 pra bater um pouco mais de frente com o Mobius, mas ainda assim é uma carta super interessante. E pra minha visão, eu acho que ela vai acabar se beneficiando bastante dos decks de Patriota e dos decks de Cérebro. Afinal de contas, essas são as duas principais cartas com 1 ou menos de poder que a gente tem no jogo inteiro e que se beneficiam, né, ou seja, se tiver a carta de costume tipo, ah, sem spot, tanto faz, porque vai continuar custando 1, não vai ir pra 0, né, então por ela ter essa trava, eu acredito que limita um pouquinho, mas ainda assim, em decks de Cérebro e Patriota pode ser incrível, né, a gente vai conseguir baixar basicamente esse primeiro constante, né, seja o Cérebro ou Patriota por 2 e depois jogar uma Mística, que é outra carta incrível que se beneficia em ambos os decks da Ravonna por mais 2 de custo de energia, sobrando mais 2 inteiro pra você conseguir jogar naquele turno em um possível sexto turno, certo? Então acaba que ela é uma carta com bastante potencial, mas eu acho que ela é limitada também, justamente essas cartas que existem no jogo hoje, é claro que eventualmente podem ser que lancem novas cartas e aí pra agregar no valor dela, e eu acho que, pra ser sincero, ela vai ser a carta um pouco mais fraca desse mês de setembro, ao mesmo tempo, isso quer dizer muita coisa, porque ela é sim uma carta forte, só que as outras cartas desse mês com mobs, lock e alho e óleo, realmente são cartas que destroem o meta completamente, então a minha expectativa pra Ravonna é de que ela apareça, mas que ela não domine ou que ela não tome conta do meta, certo? Então principalmente nesse começo, acho que vai ter uma galerinha testando, mas é isso aí, depois quando chegar a mobs, a tendência dela é cair ainda mais, porque vai anular esses descontos que ela provê. Agora vamos falar de meta então, gente, nós temos então nosso tier 1 absoluto nesse momento, é o deck de lock, o deck de lock continua extremamente forte, mesmo que tenha sofrido nerf no colecionador, não foi suficiente, ele continua editando meta, continua sendo o deck mais popular, continua sendo o deck mais incrível possível, se você não tem aí Snowguard, se você não tem o Jeff, se você não tem alguma outra carta, tipo o Legion, você pode substituir pelo Dinossauro, né? Você vai querer adicionar essas cartas também, que adicionam quantidade de recursos na sua mão, né? Já vi versões desse deck de tudo que é jeito, como um girl pra você duplicar recursos, com essas outras cartas de costume pra você fazer ainda mais volume, mas realmente essa versão aqui de cima é muito forte, né? Cosmo acabou entrando de vez pra lista, porque justamente é uma carta que impede vários efeitos ao revelar bem importantes, a gente tá tendo muito Aleolio, a gente tá tendo muito Galactus, né? Então nesse meta agora, impedir esses efeitos ao revelar é incrível, você pode pedir uma Wave, pode impedir um Electro sendo jogado nessa curva, e é claro, protege também o seu colecionador de um possível Shang-Chi, que você veja por aí, ou de um Shadow King também, que pode aparecer vermesh já que foi bufado no ultimota, então esse deck simplesmente continua incrível, certo? Loki é o Rei Supremo. Agora, no Tier 1, é com muito prazer que eu anuncio o Galactus, gente, ele chegou, ele conseguiu estar aqui batendo de frente com o deck de Loki em termos de estatística, ele está extremamente popular, todo lugar que você olha, à esquerda e à direita, nós temos aí o Alife, Vulgo Elias, Vulgo Apito, aka Aleolio, pros mais íntimos, né? Então realmente é uma carta que até se você voltar no MetaReport da semana passada, eu pensei, ó, Galactus vai ficar incrível essa carta, ela é absurda, mas eu não pensava que ela ia replicar pra tudo que é deck. E tudo que é deck desse momento hoje tem que jogar ao redor dessa carta, é simplesmente muito forte, né? Chegou ao ponto de todos os turnos 6 serem definidos por ela praticamente no jogo inteiro. Então se você não tem Loki, se você não tem Aleolio nesse mês, meu amigo, meus pesmes pra você está em Maus Lençóis nesse mês de setembro. Mas esse deck, ele tá incrível, eu já peguei uns 4 tickets infinitos com ele, inclusive, já zerei a loja inteira do Conquista em menos de uma semana jogando e tá muito forte, né? Pra ranqueada também ainda é muito bom. O mais legal é que daí o seu adversário, é, você só tem uma chance, então ele não... Pode ser que ele espere Galactus, pode ser que não, você tem debolidor, consegue tomar aquela melhor decisão no turno 5, né? Você tem essas múltiplas condições de vitória, né? Várias coisas que me ganharam o jogo já foi Doom com Odin, ou líder copiando a carta de maior poder que o meu adversário vai jogar, ou replicando o Aleoli antes dele mesmo, né? É importante você pegar prioridade, se você tem prioridade, acabou o jogo. E uma carta que eu acabei fazendo modificação dessa lista aqui mesmo, que eu estava usando anteriormente, foi o Sandman, né? Eu tinha postado gameplay aqui no canal com o Sandman pra travar os decks de Loki, mas o Iron Legend acabou sendo uma ótima carta, porque quase todos os efeitos do deck são benéficos pra ele, então realmente é uma excelente carta pra você acabar adicionando. E se você não tem aí, tipo, ah, não tem o líder, ou ah, não tem o Doom ainda, você pode colocar aí o Pantera Isola. Se você não tem o Iron Legend pra agregar no deck, pode voltar com o Sandman, ou pode colocar aí a Jubileu. E agora nós temos então no Tier 2, gente, porque sim, aqueles são os dois decks que estão ditando o meta, portanto são os Tier 1, mas aqui no Tier 2 esse deck também está extremamente forte e popular, que é o Doom Wave, né? Basicamente o Doom Wave com alta evolucionária nesse deck ele consegue ganhar dos dois decks Tier 1, e é por isso que ele está tão alto, e ele tem uma gameplay similar ao antigo deck de Tranca Rua, só que agora sem tanto trancar, né? Então agora você não tem mais a Storm no deck, Homem-Aranha, tinha também o Xavier, a gente tira aquele kit todo de controle, mas você adiciona esse poder bruto, né? Você tem um combo aí de Doom com o Wave também que é muito forte, o Wave no 5 normalmente pra impedir os decks de Loki de fazerem a brincadeira toda, você tem muita prioridade em campo, né? Cosma atrapalha Galactus, Jeff pode entrar nos lugares, Nebuli Censpott cresce muito, finaliza com o Hulk também, então acaba sendo um deck de gameplay simples e estratégico que vocês já conhecem, mas que está extremamente eficiente. O legal é que a Armor e Cosma ainda por tabela pega todos os decks de destruição que você vê no caminho e acaba ajudando bastante e claro, protege também as suas próprias cartas de serem destruídas de um Aliaf, que normalmente é a condição de vitória mais importante aí do momento. Esse deck não está usando o Aliaf, mas se você quiser, de repente pode incluir ele também, porque nunca é uma má ideia, certo? Agora, o próximo deck que nós temos aqui no Tier 2 também é o deck de Shuri. O deck de Shuri com certeza é um deck muito forte ainda, gente, né? Mais uma vez, você tem Shuri no 4, Dobre no 5, não sei se você vai lá e joga aí o Taskmaster, nem sempre vai ter o Alio Olho ou às vezes vai ter só um lugar ali, você tem Armor também, então você consegue proteger as suas cartas com certa tranquilidade, Dobra primeiro, você tem Visão às vezes que pode mexer também, Sauron Negos Constantes, se você quiser, tem Enchantress que você pode colocar no deck se você não tiver Sauron, para você continuar anulando esses constantes, ou claro, você tem quem? Aero, né? Aero voltou bem forte com a presença no meta recentemente, porque o deck de Galactus só joga uma por turno, e aí, claro, você vai conseguir puxar o Galactus para onde você quer counterar, né? Então, ela por si só já countera, porque tem oito de poder, então qualquer lane que você arrastar, se você acha que vai tomar um Galactus, você insta ganha. E é claro, se não quiser a Merca Chaves ou não ter alguma das outras cartas, Shihuu, que acaba sendo uma grande carta para você colocar. Às vezes você pode jogar a Shuri no quatro, passa o cinco, né? Para você, de repente, dar a prioridade para o seu adversário, ou o oposto, né? Você pode querer, justamente, ganhar essa prioridade aí logo, dobrando, e depois finaliza o jogo. Outra carta que não está aqui na lista, mas que pode entrar, é o Sem Spot, que costuma ser bom aqui também, tá bom? Agora, próximo deck que temos aqui é o deck de Movimento, e esse deck aqui eu já trouxe para vocês aqui no canal do YouTube. Está muito forte também, gente. Tem a Eero, como vocês podem ver, tem o Aliolio, né? E tem todo esse kit de movimento. Tem o Doom Wave também, que é o Minicombinho, né? E o legal é que é o mesmo deck de movimento que a gente havia antes, só que agora tirou ali a Capitão Marvel, que tomou o Nerf, né? Tirou o Visão para colocar a Eero, tirou o Legion também, que é outra opção que você pode colocar se você não tem o Aliolio, ou o Visão, ou o Legion, ambos podem entrar. Mas dessa vez, como você pode ver, estamos usando aí o Noturno e o Jeff no mesmo deck. Então vocês não precisam me perguntar o que substituir Jeff. Eu tenho certeza que 100% de vocês agora tem Jeff, e eu espero que sim, pelo amor de Deus. Mas se não tem, manda nos comentários, a gente está aqui para ajudar. Mas a carta que a maioria de vocês acredito que agora não tem muito, e está me perguntando, é a Silk, gente. E a Silk, ela é muito importante nesse deck. Mas se você não tem ela, se você não tem mais, alguma coisa assim, tenta colocar, de fato, a Capitão Marvel, porque elas são cartas importantes, específicas, para você manter esse fluxo de movimento acontecendo, certo? Agora vamos, então, em frente, vamos falar de outro Tier 2, que é o deck de Descartes Drácula. O deck de Descartes Drácula acaba sendo um deck super interessante, porque ele não está vulnerável a esses Armors, esses Cosmos, nessas coisas todas. Ele faz o jogo dele, ele tem o Modoc, que vai descartar a mão inteira, daí você vai estacar esse Apocalipse, Drácula vai comer tudo no final, incounterável, e Drácula, né, entra cedo no jogo também. Então, é super de boa, realmente, de você conseguir ganhar. Morbius está incrível, está crescendo horrores, né, o Wolverine descartado, Blade adicionou consistência no deck, entrou pra ficar, agora é uma carta importante da lista, né, Blade que vai estar em destaque da temporada de outubro, acho que por isso que eles deram esse buff nele, mas se você não tem algumas dessas cartas, tipo, Daken e Absorving Man, você pode substituir facilmente por Silver Samurai, se você tiver, ou se não tiver nenhuma dessas, você pode colocar Sword Master e Hellcall. Afinal de contas, o importante mesmo, pra você, é nem, é tipo, você nem precisa jogar muita carta com esse deck, você quer jogar Morbius na 2, né, você quer jogar Drácula no 4, Modoc no 5, e qualquer coisa aí na 6, que sobrou ali na sua mão, é só essas cartas que você quer jogar, o resto é resto, certo, então é um deck bem simples também, mas muito forte. Depois temos aí o deck de Shinalta, né gente, o deck de Shinalta, ele vai mais ou menos na mesma onda, do Doom Wave evoluído, que a gente viu agora há pouco, que também está no Tier 2, né, a gente tem ali o Armor e Cosmo, pra te proteger, você acaba tendo esse combo de descontar, X-Hulk por zero, daí você adiciona um sétimo turno, agora que tem menos Legions no meta também, né, acaba sendo interessante, então você adiciona esse sétimo turno, consegue passar, joga a Infinalta, joga o Hulk, né, vai ganhando muito poder com Misty Knight, ou às vezes você bota um Cyclope ali também, que o pessoal gosta no lugar do Shocker, né, tem a Nebula, que vai crescendo também passivamente, né, e se você não tem algumas dessas cartas, volta a ser uma opção, o Porcaram, que muitos de vocês gostam também, né, eu sei que vocês curtem, e claro, tem o Iceman também, pra substituir a Nebula, caso vocês não tenham, mas Lich é uma carta muito forte, anula aí o turno 6 importante de vários decks, como, sei lá, um Destruição, pode ser um Galactus, pode ser um Alhólia, pode ser, né, várias dessas cartas, que às vezes o adversário vai preparando uns combos aí, às vezes com o Surfista, que de vez em quando a gente vê, então Lich é aquela cartinha desgraçada, que você raramente toma, mas quando você toma, acaba com o seu dia, né, esse deck continua sendo muito forte, por causa dessas ferramentas todas de controle que ele oferece, e agora na sequência, nós temos aqui o novo Sera Controle, né gente, o Sera Controle, trazendo aí a volta do Porcaranha, a Snow Guard, que é uma carta que está incrível nesse momento no meta, o recém-bufado Shadow King, que antes estava pesado, né, e agora com o desconto da Sera, ele fica custando 1, os bichinhos da Snow Guard custam 1, então você acaba fazendo muito volume de jogo, você consegue fazer o que? Hit Monkey agora, com Kit Pride, nesse último turno, explodindo, jogando várias cartas, lembra um pouco aquele estilo de Balsa, só que sempre ficar voltando as coisas pra mão, né, se você não tem Luke Cage, se você não tem Shadow King, pode botar aí a Feitice Escarlate, mas é um deck que obrigatoriamente jogaria apenas se você tem o Hit Monkey, porque você precisa explodir nesse turno 6, e é claro, você vai ter a opção também de jogar esse Shang-Chi, né, que é sempre uma carta muito presente no meta, uma carta muito forte, só tome cuidado com a grande quantidade de Armors e Cosmos que tem por aí, assim como Aliolios, que com certeza são os seus maiores predadores nesse momento. Agora na sequência nós temos ainda no Tier 2 aqui também o deck de Patriota, e olha só como andou ficando o deck de Patriota, né, a gente vê que esse kit de Iron Led, Aliolio, Doom, né, tá em meio que se multiplicando cada vez mais, está cada vez mais presente no meta, então é uma lista que dá pra você jogar sem essas cartas, claro, mas ao mesmo tempo acho que pelo menos o Iron Led eu gostaria de ver você manter. Então nós temos aí o Forge, né, combando com o Broodio Absorve Men, esse combo muito forte tem o Patriota e o Surfista, eu acabei de fundir os dois num Patrista aí, sei lá o que eu falei, nós temos aí Blue Marvel também, que é um ótimo efeito pra você copiar, né, esse combo de Forge com o Broodio Absorve Men, ele perdeu popularidade, mas ainda é muito forte, e o mais importante é que esse combo ele entra cedo, e você bufa de forma tranquila, não tem o que o Aliolio possa fazer, é um combo ainda extremamente poderoso, tá, então esse deck ele está muito legal, só se você não tem algumas dessas cartas, principalmente o Alive, pode colocar ali o Legion, né, se você quiser substituir, pode colocar a Vespa, simplesmente pra ser uma cartinha barata, é bufado com o Patriota, né, esvazia a mão, daí você tem o Wave, acaba trancando também o seu adversário, se você quiser fazer o, o, o combinha ali de Doom Wave, que também é um combo muito presente, indo no meta, e é claro, nós temos aí a Merca Chaves, que eu sei que alguns de vocês não gostam, mas é uma carta forte, importante pra você encontrar, esses recursos cedo, no jogo, né, o deck é muito dependente de ordem, então você achar o Forge na 2, com o Brood na 3, Absorb na 4, é tipo, vitória praticamente garantida, certo? Então depois nós temos aqui no Tier 3, agora gente, os decks mais inconsistentes, porém ainda fortes, nós temos o deck de destruição com Deadpool, esse deck que estava aí, muito próximo, ou era um Tier 1 do jogo, até há pouco tempo atrás, mas agora caiu bastante, o motivo pelo qual ele caiu bastante, é que simplesmente a Life quebra o deck, e você tem o Loki também, que acaba copiando, essas cartas mais poderosas, e com desconto, então você se esforça tanto, pra você descontar a Death, pra você jogar o Null, pra finalizar a partida, e aí chega lá o Loki, joga o seu Null antes, joga a sua Death também, só o Deadpool que não pega bufado, mas ainda assim, vocês entenderam quão complicado, está sendo jogar de destruição, nesse momento, se você não tem, algumas dessas cartas, você pode adicionar o Buck Barnes, no lugar da X23, ou claro, se você tiver a coleção mais completa, você pode ir para o Magic, pra adicionar um turno extra, e você pode colocar também, Arnim Zola, né, porque daí você consegue dar Zola, no, sei lá, no Deadpool, que está gigante, ou Zola no Null, também normalmente, né, pra aplicar ainda mais efeitos, de destruição, então, acaba sendo uma ótima opção ainda, pra você jogar, só de novo, cuidado com o Cosmo, cuidado com o Armor, cuidado com o Loki, cuidado com a Life, cuidado com tudo que está presente, no meta, mas, ainda assim, é uma opção razoável, pra você jogar, e agora, por último, aqui de deck, na tier list, gente do Meta Report, nós temos no tier 3, o deck de Hela Tribunal, e infelizmente, mais uma vez, esse deck tem sido vítima, desses counters, esse monte de Cosmo, que quebra o seu combo, de Modok com Hela, né, então, claro, você ainda tem a versão constante, mas aí, é altamente dependente também, da Mulher Invisível, de você encontrar, proteger suas cartas, senão, você vai tomar um Galactus, e daí, você vai perder suas cartas, ou você vai tomar um Xanga, ou você vai tomar uma Enchantress, ou algo de ruim vai acontecer, ou não vai haver alguma peça, então, infelizmente, esse deck, ele já tem um problema com a inconsistência, e é claro, o meta não está mais tão favorável, pra ele, como estava antes, devido aos Galactus, explodirem as localizações, tudo que você comba ali em cima, acaba sendo perdido, e o tribunal acaba não, tendo o seu benefício, de dividir o poder nos três lugares, porque, bom, só vai ter um lugar, então, tipo, dividir, acaba não fazendo nada por você, certo? Mas é isso, gente, espero que tenham gostado do Meta Report, muito obrigado por terem acompanhado, não esqueça de mandar o seu like, se inscrever no canal, pra mais conteúdos de Maravil Snap, e até o próximo vídeo, é nóis, valeu! Tchau! 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 Tchau!